Alô, São Paulo! Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não Já desvancei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Você tá batendo muito mais que o grave Quem sabe assim, ó! Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Não vou não Já desvancei a gata que eu tava Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva Tô sofrendo na night Você tá batendo muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Cê gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja Eu bebo cerveja É o Zé Vaquiro O original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome Sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Eu era o Zé Vaquiro Eu sou o original Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu Isso ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você E voltar comigo, bebê Vem como eu voltar pra você 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 O meu volta pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê É o Zé Maquiro O Orihima Gostei de você antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de Nina Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçado, bagunçando, arrumando Agora que eu apaixonei, se vira Sabe eu, sou o seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito, caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Gostei de você antes de beijar Depois que beijei, comecei a amar O som da sua voz, a canção de Nina Se eu tô no seu colo, o mundo pode acabar Logo eu que achava que não existia amor da vida Você vem quebrando paradigmas Arrumando, bagunçando, bagunçando, arrumando Agora que eu apaixonei, se vira Sabe eu, sou o seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito, caladinha Sabe eu, sou o seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu viro no seu jeito, caladinha Sabe eu, sou o seu Coração bate fora da casinha Sabe eu, sou o seu Eu piro no seu jeito caladinha Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Fala nada, só me ama, só me ama, fala nada Me ganhou na calada Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Sinto saudade do seu corpo no espelho Do seu beijo com sabor de babaloo vermelho Daquele amorzinho de arrepiar o cabelo Agora não tô falando que é pra você terminar Mas se quiser dar um miguel nele ainda hoje Dá tempo, dá tempo, aperta o pause no seu relacionamento Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje Faz amor comigo só hoje E se ele te ligar cê faz com o doce Faz amor comigo só hoje Pelo menos troca essa foto de que o fio Esse seu corpo bronzeado Essa marquinha de fio Só de pensar que esse fiozinho O outro arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Beijando uns carinha Nada a ver E eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí, bebê Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Só de pensar que esse fiozinho O outro arranca com dente Eu fico doente Vê você feliz sem eu Tá fritando minha mente Você fica aí Com esse carinha Nada a ver Eu pensando em você Fico grilado Quando cê posta foto no balotado Escreve locais aí, bebê O quê? O quê? Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Aí sabe me fazer beber Aí sabe fazer vagabundo sofrer Aí sabe iludir bonito E nós só apaixona em mulher desse tipo Quem gostou faz barulho É, você já sabe me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto fé Eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deve explicação Se ou não Fala comigo, bebê Fala comigo Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido É, você já sabe me conhece muito bem Eu não preciso esconder para ninguém Por muito tempo que eu sinto É, eu descobri seu verdadeiro Instagram E vi sua foto com aquele outro galã E vi sua foto com aquele outro galã Brincou comigo e me deve explicação Se ou não Fala comigo, bebê Fala comigo Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo Paga de moça, mas adoro proibido Fala comigo, bebê Fala comigo Que eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê Fala comigo, bebê Paga de moça, mas adoro proibido O embaixador chegou Fala comigo, bebê Relaxa, infelizmente acontece Segue, a vida esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, vou ter que dizer Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Não era amor Nunca foi amor Se acabou Não era amor Não era amor Nunca foi amor Não era amor Olhem Relaxa, infelizmente acontece Segui a vida esquece Não tem pra que estresse Acorda, dá uma chance pra mim Pra te fazer feliz Só preciso de um sim Deixa eu te mostrar Não vou fazer você sofrer E pra finalizar Desculpa, vou ter que dizer Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Se acabou, não era Não era, não era, não era Nunca foi amor Se acabou, não era amor Não era amor, nunca foi amor Não era, não era amor Não era, não era amor Não era, não era amor A roça venceu Falaram que quem nasce peão Nunca vai botar o pé numa mansão Falaram que quem veio da roça Nunca vai levar uma vida luxuosa Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu Antônio Gabriel, segue o agrolíder Quem usa só chapéu e botina Nunca vai cair no gosto das meninas Quem anda de cavalo e charrete Não vai dar cavalo de pau na caminhonete E olha quem tá estourado na internet É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós tomando a pinga da cana que nós colheu Pro asa do playboy, a roça venceu É nós gastando a grana do gado que nós vendeu Pro asa do playboy, a roça venceu A roça venceu, moçada! O Agro Mata, mata a fome do mundo Falada do Boteco! Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminhão de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança Quanto beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do boteco Troquei minhas pela balada do boteco Pararararara, para de ligar Não vou te atender Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Pararararara, chegou sua vez! É que tá comigo, é que tá comigo? É que tá comigo, hashtag, chupa! Boêmia! Cerveja oficial do embaixador Ai! Tudo organizado, reservei a mesa Já tá encostando o caminhão de boêmia Minha está louca, não para de ligar Hoje é sexta-feira com S de superar Essa madrugada é uma criança E quando beijo você vai dormir Dorme, bebezinha, porque hoje eu vou curtir Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do boteco Ontem eu prestava, hoje eu já não presto Troquei minhas pela balada do boteco Parararara, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararara, chegou sua vez! Repita comigo, hashtag, chupa! Parararara, para de ligar Não vou te atender, não dá pra beijar e falar Parararara, chegou sua vez! Repita comigo, hashtag, chupa! Alô garçom, traz uma boêmia pro embaixador A madrugada do boteco Pior que eu já tentei, a boca recusou Até que o corpo fez, mas o coração nem balançou E aí, qual é a graça de ir pra cama e não sentir amor? E aí, não interessa em quantas bocas cê passou Pra mim nada mudou Ou é você Ou é ninguém E se não for, prefiro ficar sem Ou é você Ou é ninguém Moral da história, eu sou só seu meu bem Ou é você Ou é ninguém E se não for, prefiro ficar sem Ou é você Ou é ninguém Moral da história, eu sou só seu meu bem Moral da história, eu sou só seu meu bem Moral da história, eu sou só seu meu bem Moral da história, eu sou seu meu bem Ou é você Ou é ninguém Ou é ninguém E se não for, prefiro ficar sem Ou é você Ou é ninguém Moral da história, eu sou só seu meu bem Ou é você Ou é ninguém E se não for, prefiro ficar sem Ou é ninguém Ou é ninguém Moral da história, eu sou só seu meu bem Moral da história, eu sou só seu meu bem Acertamos, hein, Roginho O Digo Sabiou O Digo Sabiou Vai! Nayara Zevedo e DJ Ives Chama! Já sabe que é hit Eu tô ouvindo, hein? Essa daqui eu ouvi Brasil Fala baixinho no ouvido A vontade é muita, mas falta agora Sacanagem Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem De amanhã não quero, a noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego num segundo Tento controlar, tento disfarçar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corro aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Me chama mozão Me chama mozão A vontade é muita, mas falta coragem Eu tento te esquecer, mas quero sacanagem Hoje manhã não quero, de noite eu me iludo Diz onde tu tá que eu chego num segundo Tento me controlar, tento disfarçar Mas eu vou ligar só pra testar Não que eu vá, mas manda localização Que eu corra aí pro teu colchão Que eu corra aí pro teu colchão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corra aí pro teu colchão Que eu corra aí pro teu colchão Falar baixinho no ouvido Não que eu vá, mas manda localização Que eu corra aí pro teu colchão Que eu corra aí pro teu colchão Não que eu vá, mas manda localização Que eu corra aí pro teu colchão Que eu corro aí pro teu colchão Pra me chamar mozão Diferente de tudo, diferente de todos Nayara e DJs Já sabe que é hit, né? É mais uma pro Brasil Você vai bater naquela porta e vai sair Seu coração vai achar que esqueceu de mim Ah, vai, vai demais Vai parar em algum lugar, encher a cara E vai gritar que vai beijar umas boqueradas Ah, vai demais Você vai conhecer pessoas Mas na hora que você for se apresentar Sabe o que vai rolar Alguém vai perguntar Ué, era você que namorava com, com, com Comigo, sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser muito demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu, alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer, cê tá comigo Sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser muito demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu, alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer, cê tá comigo Você vai conhecer pessoas Mas na hora que você for se apresentar Sabe o que vai rolar Alguém vai perguntar Ué, não era você que namorava com, com, com Comigo, sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser muito demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu, alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer, cê tá comigo Sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser muito demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu, alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer, cê tá comigo Sempre vão perguntar Por que você não tá comigo? Deve ser muito demais, fica solteira e não tá Quando achar que me esqueceu, alguém vai te lembrar Que mesmo sem querer, cê tá comigo Que mesmo sem querer, cê tá comigo Que mesmo sem querer, cê ainda tá comigo Que mesmo sem querer, cê tá comigo Tente de falar ao vivo A duzentos por hora, cortando a esquina Perco a minha habilitação, mas não perco o amor da minha vida Abre a porta, senão eu acordo, os vizinhos com a buzina Amar Fala que acabou na minha cara, frente a frente Cê não fala, que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Fala que acabou na minha cara, frente a frente Cê não fala, que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Amar que é bom Nada A duzentos por hora contando a esquina Vem com a minha habilitação Mas não perco o amor da minha vida Abre a porta, senão eu acordo Os vizinhos com a buzina Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca te trava Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou Seu coração não tem palavra Minha presença, meu cheiro, minha boca Fala que acabou na minha cara Frente a frente, cê não fala Que que foi que cê calou A minha fase é outra, resetei meu calendário Nem lembro mais qual é a data do dia dos namorados Eu só lembro do meu ex quando é dia de finados Respeita meu momento de desapegado Pagar de casalzinho, cumprimenta é conselhinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimenta é conselhinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil E pra contar com a gente, já se aconde Tamo junto, Mael e Maraíza É hoje que nós três vamos dar um pedido A minha fase é outra, resetei meu calendário Nem lembro mais qual é a data do dia dos namorados Eu só lembro do meu ex quando é dia de finados Respeita meu momento de desapegado Pagar de casalzinho, cumprimenta é conselhinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimenta é conselhinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimenta é conselhinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Pagar de casalzinho, cumprimenta é conselhinho Eu passo, eu passo Tá perdido no escurinho, se for tudo no sigilo Vou fácil, vou fácil Eita, bom demais Se for no sigilo Vou fácil Você achou que era só ligar pra mim E a qualquer hora eu ia te ver Olha no dicionário, a palavra fim E eu não vou de novo explicar pra você Demorou pra não Gastou o nosso tempo jogando o amor no ar E agora vem me procurar, vai! Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente, eu quero que você morra e saia da minha vida Mais um evento! Boca rejeitada, fica vingativa Educadamente, eu quero que você morra e saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida Gustavo Biotto! Tayhore! Querido meu irmão! Pra todo mundo que já teve a boca rejeitada Esse é o momento da vingança Quero ouvir! Demorou pra me amar Gastou o nosso tempo jogando o amor no ar E agora vem me procurar Joga a mão pra cima e vem boca rejeitada Fica vingativa Educadamente, eu quero que você morra e saia da minha vida Vai! Boca rejeitada Fica vingativa Educadamente, eu quero que você morra e saia da minha vida Boca rejeitada, canta aí Fica brigativa, educadamente Eu quero Joga, joga, joga e vem Boca rejeitada, fica brigativa Educadamente, quero que o Senhor saia da minha vida Essa ligação foi a da despedida É o que eu costumo dizer, né? Boca rejeitada, fica brigativa Essa ligação foi a da despedida Quem gostou da grita? Demorou pra sair de casa Entrou de cara virada Nesse carro parece que só tenho Não me lembro de ter feito nada Tirando as minhas mancadas de sempre O céu tá tão lindo e o climão entre a gente E a cada parada do farol Eu tento avançar no final Mas ela me deixou vermelho Tirando a minha mão do seu joelho Cheia de malícia colocou a mão Minha boca Acendeu a luz interna Abriu sobretudo E de repente o carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o mundo inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E beijando o que estava vendo Que a cara parada do farol Eu tento avançar o final Mas ela me deixou vermelho Tirando a minha mão do seu joelho Cheia de malícia colocou a mão Minha boca Acendeu a luz interna Abriu sobretudo Tava fantasiada de nada E de repente o carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o mundo inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E de repente o carro vira cama Sem precisar de travesseiro E a cortina feita de suspiros Embaçando o vidro inteiro Sobretudo sobre nada Deixando o trânsito lento E as pessoas na calçada E beijando o que estava vendo Como é que pode porra no amor Eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo Mas não deu Eu acho que nesse mundo Ser certo acenda errado É foda a gente amar Sem ser amado E quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Porque deixou eu me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Como é que pode porra no amor Eu nunca tenho sorte Eu tentei de novo Mas não deu Eu acho que nesse mundo Ser certo acenda errado É foda a gente amar Sem ser amado E quebrei a cara de novo, de novo Tô sofrendo de novo, de novo Se era pra me machucar Porque deixou eu me apaixonar Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Me diz como é que faz Me diz como é que faz Se ontem a gente fez amor Hoje não me quer mais Eita, Rai! Tamo junto, velho! Oh, meu raquero Manuval Isso sim é uma canção A música! Anda 17 quilômetros Trouxe e vira à direita Numa estrada de terra Depois da terceira ponte Entra à esquerda E é onde o pau quebra Vai ouvir um som alto Ferrante e remixado Mistura de viola e tamborzão Um chapéu amassado Os corpo bronzeado Pois a balada é no sertão Bem-vinda ao sítio sonho meu Fudeu O som apareceu O som apareceu e eu já taquei fogo na churrasqueira Meus amigos com as top até essas horas fazendo besteira O caseiro muito louco abriu o curral e soltou a boiada Os playboy da cidade que tome cuidado que lá vem chiflar Bem-vindo ao sítio sonho meu Fudeu E de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu Fudeu Se alguém perguntar Cê não lembra Ei, ei Vai ouvir um som alto Ferrante e remixado Mistura de viola e tamborzão Um chapéu amassado Uns corpo bronzeado Hoje a balada é no sertão Bem-vinda ao sítio sonho meu Fudeu E de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu Fudeu Se alguém perguntar Cê não lembra Nem ao sítio sonho meu Fudeu E de tanta cachaça já amanheceu Sítio sonho meu Fudeu E de tanta cachaça já amanheceu O sol apareceu E eu já taquei fogo na churrasqueira Meus amigos com as top até essas horas Fazendo besteira O caseiro muito louco Abriu o curral e soltou a goiada Os playboy da cidade Que tome cuidado que lá vence Fudeu 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí